Salve galera, beleza? Eu sou Afnir Dorf e vamos continuando aqui com a série de Marvel Super Heroes. Vamos agora para a parte 10 aqui da série. Bom, vou zerar agora então com a Psylocke, depois eu, na próxima parte, eu zerar aí com o Dr. Doom. Bom, vamos lá. Aqui eu não sei jogar muito bem com ela também, nunca fui muito fã de super herói aqui. Mas ela é bem apelona hein. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Capitão América. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, como eu tô enfrentando pouco magnético nesse jogo, não sei porquê, mano. Tá aparecendo poucas vezes. Cura com esse bicho, cara. Tome então, tia quieta. Tchau. 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 Olha só cara Ah tá bom cara O cara me parou no especial com uma skill normal Não estava me lembrando desse skill Caramba eu não estou me achando muito bem com os comandos dessa heroína aqui Não estou me achando muito Ah! 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 Wow! Wow! Round two! Fight! Yeah! Ah! 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 Sidelock! Sidelock! Kikaku! Sidelock! Hi! Sidelock! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Crew, toma. Crew, toma. Crew, toma. Crew, toma. Crew, toma. Crew, toma. Quando pega uns combos bem dados dela, até que dá um dano legal, hein? Não, ruim que ela não aguenta nada, ela é muito fraca. Ela não tem muita resistência. Bruto, olha lá! Pegou a gema de volta, que desgraçado, mano. Esgraçado, toma um especial e ainda recupera a gema no chão, cara. Speed nessa mulher aqui fica muito bom. Fica muito rápido. Fica muito rápido. Olha o Cyclops lá. Acho que é Jean Grey ou fera. Tempestade ali, o Wolverine. Homem de Gelo. Que lá que fica tudo de metal, não sei qual é o nome dele. Mas então é isso, galera. Na próxima parte a gente continua com a série de Marvel Super Heroes, beleza? Muito obrigado a todos e... Falou! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.